Bom pessoal, começando mais um vídeo aí no canal, se você que não é inscrito aí já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixa o likezão no vídeo pessoal. Hoje aí vamos fazer um vídeo aí, meio diferente né, tá me arrumando umas coisas aí na semeadeira de inverno né, pra nós tá plantando aveia, beleza? Então vamos lá pro vídeo pessoal, e é isso aí. E é isso aí pessoal, deu uma chuvinha né, choveu aí, não olhei quantos milímetros, tamo dando uma ajeitada aí na semeadeira, né cachorro? E aí tá o volta aí, ó. Chor de bola. Aqui tamo dando uma ajeitada, só. Essas coisinhas que ele tá com folga, vocês conseguem ver aí ó, com folga isso aqui. Ó. Eles tamo batendo aqui, pra tirar a folga né. Tamo batendo ele aqui, batendo aqui em cima pra tirar a folga. Ajuda bastante né pessoal. Tamo tirando essas folga aí né, um disco também tava torto. Acho que vamos trocar também. A plantadeira tá lá embaixo no galpão. E é isso aí pessoal. E aí meus olhos, vou ter uma lana nela, porque a careta tá lá embaixo. Careta lá pessoal. Com soja né. Bem melhor de botar onde você guarda a máquina do que lá né pessoal. Muito ruim de ficar dando ré. Vamos ter que fazer um outro galpão pra ela. Sem precisar ficar dando ré. E é isso aí pessoal. Se vocês, comenta aí se vocês viram alguma diferença na qualidade do vídeo aí. Quero que vocês comentem ali embaixo pra... O que vocês acham agora. Porque eu mudei de celular né. O outro já tava só a capa da gaita. Tela tudo quebrada. Não conectava mais wi-fi. Tava só o capa da gaita. Aquele outro celular. Daí eu comprei um outro. A câmera é melhor né. Mas quero saber de vocês. Se a qualidade agora tá boa do vídeo. Comenta aí nos comentários. Beleza galera. E agora vamos dar uma... Vamos ir almoçar e depois eu... Travo mais pra vocês. Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quase concluída? Acho. Já está a mangueira. Está faltando? É. Tem essa mangueira aqui. Vamos lá ver se acha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.